Música Os olhos do Pai Você é uma obra-prima que planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenham Cada detalhe Num toque de amor Os olhos do Pai Você é uma obra-prima que planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenham Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém para você Não vejo jamais Os olhos do Pai Alguém para você Alguém para você Não vejo jamais Os olhos do Pai Você é uma obra-prima que planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele E os seus cabelos desenham Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Cunha Antes de você nascer Deus sonhou com você Não me deixe alguém dizer Que não é querido Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é herida de nós Perfeita aos olhos do mar Alguém como você não beija mais Princesa, herida de nós Perfeita aos olhos do mar Alguém como você não beija mais Princesa, herida de nós Perfeita, amada do mar Alguém como você não beija mais Princesa, amada do mar Aleluia, amém irmãos?